as distâncias entre os olhos a parte mais externa, a parte mais externa do centro de um olho ao centro do outro olho a parte interna de um olho, a parte interna do outro olho as medidas também estão normais essa é o cerebelo, a estrutura fica na parte de trás da cabeça deixa eu ver na coordenação do equilíbrio essa é a coluna T o diretor tem um espaço que chama fossa posterior que também está normal agora só falta crescer, né? esse aqui é amadurecido esse aqui é o clórex não gostaria de marcar não? parece uma carinha parece uma carinha um corpo, né? a barriga a barriga eu falo fica mais calmo agora que é menina agora já podem brincar é não, Miguel, agora você é convencedor é que beleza eu vou pagar os pecados em dia da fé é ai que bom vocês estão prontando muito? nada tá bom esse aqui é o primeiro o osso da coxa esse aqui é o número do osso do braço esse aqui é o número do osso do braço 380 gramas 380 gramas 380 gramas você achou de 10 kg é mentira não foi 10 não foram 9,5 9,5 só hahaha que engraçado já são os ossos do antebraço que é o número do o do o do o do o do 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 O pé, né? O pé, né? Eu sou o louco falando dos sapatos, né? E aí a placenta do outro pezinho está medindo 3,3 centímetros do pé. Vamos levar nas artérias da sonora agora que levam sempre para o útero. Vamos usar a artéria uterina direita. O útero está normal para a cidade de estacionar. Essa artéria uterina esquerda... Também está com fluxo normal para esse tempo de gestação. As duas artérias tem uma queda no grafito que se chama incisura. Pode ser encontrada normalmente até a 26ª semana. Então isso é normal encontrar essa queda aqui. É uma coisa que existe fora da gravidez. Não vai desaparecendo durante a gravidez. Vamos dar uma olhada no fluxo do corte da pica. O fluxo do cordão umbilical também está normal. Mostrando que a placenta deve estar trabalhando bem. Para mandar alimento, oxigênio e parada. O fluxo do corte da pica, é muito bem. O fluxo do corte da pica que é muito importante. O fluxo do corte da pica foi feito em uma olla altruz. O fluxo do corte da pica é muito boa. Mas já o mato de dor no círculo. Mas o harmonica muda não é tão fácil. O fluxo do corte da pica que está passando. Obrigado.